Abriu o aplicativo do banco, e vi que não tinha mais o meu cheque especial que o banco tirou. Eu fiquei desse jeito, fiquei muito triste. Ai, vou ter que jogar umas partidas de DBT, hein, gente. Vamos engolir com bastante farinha. Vamos lá. Ah, porra, que do Nemesis. Vai se foder, lixo, você acha que é assim também, porra? Não tem pallet. Ai, mas assim ele deu hug tank. Mas deu passar do gerador. Olha, Natal eu vou passar aqui, mas Ano Novo eu não sei onde eu vou passar. Se minha filha estiver em São Paulo, passa a filha. A lança está tão forte, né? E a minha câmera só ali no canto, porém eu vou mudar depois, hein. Amor. Tomou, né? Uma coisa... Essa perk de cima é quando drop a pallet dá pra ver qual que tá dropada. E você vê a aura do killer quando completa um gerador, é isso? E a de baixo é a da Thalita Lyra, que quando você termina o gerador com alguém. Por que que ela tá andando agachada? Por que que esse animal tá andando agachado? Puts, ele vai me ver aqui, por que ele tem barbecue. Não, é isso aí. Banco pra ficar. Convindo aberly. Economar. Ó. QuOP. Deu. Deu. Secapar, o quê? Deu. No meio da Chase eu terminei o gerador. Vocês querem que liga o Song of the Request? Parabéns! 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 Eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhos! Obrigada, Matheus Liu, pela doação de 20 reais. Retrospectiva DBD. Quais foram os killers lançados esse ano, lembra? Mathock, Alien, aquele bicho do Tobaland, que eu esqueci o nome dele. Ali! Draga! Sadako! Acertei? O Esker! Nossa, quantos killers eles lançaram? Ah! 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 Eu vou sair daqui Ela não tem lanterna então ela não vai fazer a play Ela me levantou pra eu fazer o que? Ai que óbvio que eu joguei bem, mas porra essa Jill aí eu achei ela meio troll Ai olha essa perk do... Essa perk dessa porra desse Nemesis tem que ser nerfada Vou ter que... Já vai começar os kits? Ouvi dizer Ai meu deus, vou andando devagarzinho e ela aqui Ai eu tentei dar o bait, mas eu não consegui Obrigado meu amor, pelos três meses de sub, adoro Ela jogando machado daqui pra tentar derrubar o cara que tá lá na puta que pariu, ô borro Olha lá, tô revelando a aura hein, tá contando pra missão Nossa, mas ela quer fazer um slugzinho de princess, o jogo acabou de começar Nossa, mas ela quer fazer um slugzinho de princess, o jogo acabou de começar Ahhh Ah 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 Será que ela está tentando dar snipada? Olha que rapidinho o zerador menina, vamos lá! Nossa, o que ela está fazendo, gatas? É, tem que ser sub para colocar musiquinhas milionárias, aí você dá o sub, clica em exclamação sub, e aí você dá o seu sub milhões, e aí você consegue. Fiquei R$7,90 no PC, R$8,90 no celular. I never let, yes, you love. Cadê o outro, gente? E olha ela jurando com este totem. Ai, amada, você está jurando um pouco. A promoção dos subs vai começar dia 26, eu acho. Mas a promoção tem um dos bichos, você doa uma quantia e ganha outra quantia, ganha mais. A promoção dos bichos, ganha mais. Alerta, é muito OP. Por que? Não sempre estou diferente da Biosy! Ele só tá na bola Ela não tá vindo pra esse, é uma bomba Nossa, alerta é muito OP Tô com parentesco na build Só que só levei um que eu ainda tô usando ele Eu não sei onde você tá... Ai gata Nossa, que ruim É eu de Huntress Não acertou Vou pegar a danhada aqui Ah, que esse Monster gerou pau com vários K, gata Você acha o que você vai achar? E aí, Junior? Já bebeu, já começou a beber, né? É que é ter sol Cadê esse Quentin? Ah, e aí tá babado, né? Vai, vai tomar no cu também Ele tinha que vir se arrastando O cara fica parado Vai, se foder Eu convidei todo mundo do chat Aceita quem quer E passa o Nick quem quer também, ué Eu falei pra quem quisesse, ué Não vou ficar também, né? Se o pessoal não quer Caralho, quanto tempo que durou esse choque? Nossa, durou muito tempo o choque Você não tá podendo jogar Mas você falou no Twitter que meia-noite você vai eslogar o Genshin Conta uma mentira melhor, né? Eu prefiro Eu gosto de mentiras bem elaboradas Agora fica esses centavos, não estaremos tolerados É, o Hype Train de Natal mudou Porque ele está dando uns bônus A Juju me lancia só no Luffy Cadê os Ligeradores? Vou fazer esse aqui com ele mesmo Ai, tem que dar o contrário, ó A única pessoa que pode falar diversas merdas aqui sou eu Sou dona da Light E se você for pensar bem Pra que você vai querer falar merda, meu anjo? Eu não vou tocar aqui, ó Ai, ela me trouxe bem uma entrega Treca Ai, a árvore do caralho Ele vai terminar o meu anjo Ele vai terminar o meu anjo A Claudete agachada Ah, ela já agachada ali no gerador ou não tá? Há Há Ele vai querer me tunnelar Há 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 Ah! 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 Meu Deus, que alô de troll. Ela não tá me curando e ele tem açougueiro, a cura volta. E eu larguei pra ela achando que ela ia me curar. Deixa eu ver se eu acho um kit novo aqui. Ah, e o pior é que é o meu último. Steven não foi pro gancho uma vez. Não tancou pra ninguém. Ai, nossa. Olha, Juju tá servindo. Ah! 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 Será que dá pra curar com esse kit? Eu acho que não dá. Ah! Nossa, que nojo Steve e a Elodie não foram pro gancho Uma vez Meu kit acabou, minha cura vai voltar Inteira Você é barbarizoso Eles que foram lixos Quase que eu não saio também, viu Olha aqui, que pânico